Você não tá bem, eu não tô bem, o mundo não tá bem, ninguém tá bem. Então esse vídeo, se você não tá bem, por tudo que tá acontecendo, esse vídeo é pra você. Bora se amar, gente! Ninguém tá bem, todo mundo sabe disso que ninguém tá bem, só que as cobranças continuam as mesmas, né? Você no seu trabalho continua sendo cobrado do mesmo jeito, você na sua vida pessoal continua sendo cobrado do mesmo jeito, eita, gente se sentindo mal porque não consegue mais se concentrar como antes se concentrava, não consegue mais ser produtivo quanto antes era produtivo, não consegue mais ser uma boa mãe, um bom pai, tá irritado, tá muito ansioso, tá fora do peso, por exemplo, e eu jogo isso pra mim, pra minha vida, né? Esse ano, eu já falei pra você, já gravei vídeo, só vou mostrar aqui na minha TR de vídeo do YouTube, se você tá no YouTube ou aqui no Facebook, se você tá no Facebook, quantas vezes eu vim aqui falar assim, eu estou num processo de emagrecimento, quantas vezes eu vim aqui falar assim, eu caí de novo, eu caí de novo, eu caí de novo, vocês acham que é fácil pra mim, que acaba sendo uma referência de força pra vocês, vim aqui e falar assim, eu não tô forte, e aí eu faço uma reflexão interna e entendo que tá tudo bem, então eu vim aqui falar pra você que tá tudo bem, talvez não esteja, não seja tempo de você lutar, talvez seja tempo de você refletir, de você recalcular a rota, talvez seja tempo de você lutar, porque por exemplo, eu, nesse mais de um ano de pandemia, eu acho que eu engordei e emagreci umas 5 vezes, isso é normal? Não é normal. Eu sou culpado? Eu não sou culpado. O que a gente tá vivendo é desumano, psicologicamente falando, então a gente tem que se abraçar, a gente tem que se acolher, a gente tem que se entender, porque muitas vezes quando a gente tá mal, a gente só quer o quê? Comer, 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 eu tô falando aqui pro público que me acessa, que é comer a compulsão alimentar, e aí, quando eu falo assim, que talvez não é tempo de lutar, eu não tô falando pra você, então eu vou comer, 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 não, talvez é tempo de se observar. Será que realmente a comida vai me proteger do que eu preciso, que me proteja agora? Será que eu não tenho que procurar outras saídas, outras rotas de fuga que sejam realmente saudáveis, já que a gente tem que pensar em saúde? Será que não é o momento realmente da gente transformar isso, não jogar a nossa energia só na comida, naquilo que nos dá prazer imediato? Será que não é o momento da gente investir de repente em autoconhecimento? Da gente sim buscar ajuda? Porque é o momento da gente se acolher. Volto a dizer, é o momento da gente se abraçar, é o momento da gente se culpar menos, é o momento da gente se observar e refletir. Eu não tô aqui pra romantizar a pandemia não, viu gente? Porque é muito ruim o que a gente tá vivendo. Só semana retrasada a gente perdeu, próximo da minha família, sete pessoas. Então tá muito difícil. Então a gente tô aqui nesse vídeo falando, caí mais uma vez, engordei, tô na luta de novo, mas dizer pra vocês que se você cair, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se não for o seu tempo de lutar, tá tudo bem. No momento certo, você vai pegar as armas corretas, que você já sabe qual é, se você não sabe, assiste todos os vídeos que estão aqui no meu canal e você vai encontrar as armas corretas. Não, no momento que você achar correto que você deve lutar. Mas enquanto não é o momento de luta pra você que tá me assistindo, é o momento de se observar. Não afogue as suas mágoas só na comida. Não. Busque outros prazeres. E falando de dieta, você continua sendo cobrado pra ter o corpo perfeito. O mundo parece que continua andando no mesmo ritmo, sendo que nós não estamos no mesmo ritmo. E aí, nesse momento em que ninguém tá bem, a gente tem que parar, entender isso, entender esse movimento e parar de se culpar. Parar de se culpar e entender que os tempos são outros. entender que o tempo de lutar, de continuar lutando, de ser corajoso, ele é outro. O mundo não tá mais no mesmo ritmo. Você não pode querer se cobrar como você se cobrava antes da pandemia. Você tem que entrar no ritmo e mostrar pras pessoas que o ritmo do mundo, ele mudou com a pandemia e talvez nunca mais volte a ser como antes. se a gente parar e fizer essa reflexão. O quanto a gente tem que respeitar o nosso tempo, independentemente do tempo que a gente esteja vivendo. A gente tem que entender que a gente, às vezes, tem tempo de luto. Que, às vezes, a gente tem tempo de ter força. Que a gente tem tempo de lutar. Que a gente tem tempo de chorar. Que a gente tem tempo de transformar. É momento de amar o próximo. É momento de ser mais gentil do que um dia a gente já pensou em ser com o outro. É entender o outro. Que se ele não te entregou o trabalho no dia que ele tinha que te entregar, tá tudo bem. Você tem que entender que ele tem família, que ele também tem medo, que ele também tá vivendo as mesmas dificuldades que você tá vivendo. Então, é momento da gente colocar pra fora toda a nossa empatia. Mas, pra gente colocar pra fora toda a nossa empatia, é momento da gente ter empatia com a gente mesmo, em primeiro lugar. Pra gente poder entender o outro. Tá bom? Então, existe tempo de observar. Existe tempo de lutar. Existe tempo de ter coragem. Existe tempo de chorar. Existe tempo de viver o luto. Existe tempo de viver. Bora se amar, gente! Mais do que nunca! Beijo!